Alô Libra! Olha aí Libriano, Libriana, nesta semana pense bem antes de falar no seu serviço ou pode se envolver numa polêmica, numa encrenca. Se precisa de dinheiro, ótimo período, porque um bico em casa pode render uma graninha legal. Já em família, só vai querer saber de agito nas suas horas de folga. Mas não se esqueça da sua saúde, tá? No amor, as exigências do trabalho podem complicar o romance. Se estiver solteiro ou solteira, aí sim as chances de se apaixonar serão muito grandes. Valeu? Essa aí, portanto, foi a previsão para você de Libra nesta semana. E para saber mais, é só navegar no meu site, conferir o seu boróscopo diário e aproveitar também para comprar o seu mapa astral. Valeu? Um grande abraço para você!